Olha só, para os que não estiveram aqui nas outras sessões, outros seminários e não me conhecem, meu nome é Afonso Beato, eu sou atual presidente da ABC e queria dar boas-vindas a vocês e iniciar os trabalhos e dar boas-vindas a esse setor de nossa atividade tão importante que a ABC esse ano está abraçando e espera continuar com essa parceria sensacional. Então, nós temos aqui a Patrícia de Filipe, da Cinemateca Brasileira, que organizou essa parte do evento, o Chico da Labocinho, todo mundo conhece, e Orrin Puiz, que é um restaurador internacional que está vivendo no Brasil, está se juntando a nós, Marcelo Siqueira da Teleímed Casa Blanca e um toche da MEGA, dos estúdios MEGA, todos eles são, vocês conhecem, mas são especializados em restauração e vão começar a palestra. Então, bom dia, bem-vindos, então vamos começar. Oi, bom dia, sou Patrícia, eu tenho a satisfação de apresentar meus amigos, colegas aqui na mesa, para vocês se situarem, a gente pensou em fazer hoje de manhã uma discussão mostrando um pouco dos conceitos e o que envolve cada setor. Nós somos representantes aqui de trabalhos feitos em laboratórios diferentes, com problemas diferentes, soluções diferentes, isso que eu acho que é interessante colocar, e acho que na restauração não tem jeito de fugir do caso a caso mesmo, então nós vamos ter que generalizar para falar do trabalho de cada um e ao mesmo tempo fazer alguns comentários de trabalhos específicos e caso a caso. E para o caso a caso mesmo, na parte da tarde, alguns relatos de trabalhos em andamento, restaurações que já foram feitas, exatamente com cada um dos laboratórios aqui, para ser interessante de mostrar os resultados. Então, eu vou começar introduzindo os conceitos básicos da restauração fotoquímica. Eu trabalho no laboratório da Cinemateca Brasileira, somos lá uma equipe de oito pessoas, pessoas que foram se juntando, vindo com backgrounds diferentes, e hoje temos um, fazemos um trabalho, posso dizer, básico de restauração na duplicação fotoquímica, no preto e branco 35 e 16. E eu escolhi o meu tema para falar sobre os limites da restauração fotoquímica, quais os impedimentos. Então, na verdade, a restauração é um trabalho de muita calma, tem que ter muita, não pode ser feito de uma maneira como é feita a duplicação em laboratórios comerciais. A gente sabe que no segmento restauração precisa de ter muita paciência, porque a gente trabalha com problemas, então, na verdade, a restauração é resolver os problemas. E, principalmente aqui no Brasil, com o nosso clima tropical, então, os nossos problemas ficam potencializados. O filme é matéria, a gente tem que lidar com essa matéria, como ela vai ser preservada para poder entrar nas máquinas. Então, basicamente, é interessante entender como a imagem que está sobre uma película, ela pode ser reproduzida em um outro suporte. Qual o limite que eu tenho para isso? Não tem jeito, tem perda em cada passagem, eu vou ter perda. Então, qual é o limite disso? O filme, em relação às outras artes, a especificidade dele é que o que é restaurado não é o filme enquanto o original, a matéria, o objeto de arte. Essa é a grande diferença. Se restaura pela duplicação, se restaura gerando outros elementos, outros materiais. Os nossos originais podem ser vários, não precisa ter um original só. E essa é a grande caçada. A partir de qual material eu vou partir? E o que eu vou mostrar, o que nós vemos, aliás, o que está aqui é uma luz transmitida e esse não é o objeto gerado. É muito distante do objeto do filme que você coloca na câmera. Então, existe a criação de vários elementos. Então, cada passagem, a gente tem que ser muito bem cuidada para não imprimir erros. Cada passagem tem que, sobretudo se você sai de um filme já deteriorado, que é sempre o caso na restauração, você tem que saber que elementos você vai usar, que tipo de máquinas você vai ter para poder imprimir o melhor resultado. E aqui no Brasil, a gente tem um grande problema. Nós não temos uma lei, nós não temos uma proteção para que se tenha o depósito legal dos filmes. Nós temos o caso de 90% dos casos aqui, negativo original montado, imagem, som, cópia de exibição. A cópia vai para os cinemas, é distribuída. Às vezes sobra a cópia inteira, às vezes sobra uma parte da cópia. Essa cópia é guardada e quando você vai restaurar, você só tem um fragmento da cópia. Tem vários casos onde a restauração foi feita e o filme é incompleto, a narrativa ficou prejudicada. Então, foi feita a melhor restauração possível, só que sem, o filme não está integral. Às vezes, você consegue partir de intermediários que foram feitos, só que com qualidade muito aquém do desejado. Então, já encarei problemas desse tipo também. Intermediários que foram feitos, que podiam ter sido feitos de melhor qualidade, e na hora da restauração, você não pode lançar a mão de um interpositivo, de um internegativo. Então, de novo, o negativo original foi perdido ou totalmente deteriorado, ou parcialmente deteriorado. E o que eu tenho em mãos para restaurar? Esse é o grande problema. É difícil falar de restauração sem falar de preservação. Por isso que eu estou tocando bastante nesse assunto, porque é o básico, é o objeto que a gente vai ter em mãos, no laboratório, na mesa, para poder discutir a partir de onde que eu vou restaurar. E qual que é o correto? Será que o contraste desse está certo? A luz daquele está errada? A cor esmaeceu com o tempo? Qual que vai ser a minha referência? Então, é importante ter isso. Eu acho que aqui no Brasil, nós deveríamos, face a esse grande problema que a gente assiste a todo momento, inclusive nessa Cinemateca, que, dois anos atrás, precisou se desfazer das suas matrizes, não dá para não tocar nesse assunto, ainda mais sendo aqui, o nosso fórum, é impossível pensar que nossos filmes estão indo embora. Muitos filmes, eu já tive a oportunidade, infelizmente, de descartar mais de 5 mil rolos de filmes nos últimos três anos. Isso é um absurdo. Eu tenho muitos filmes, teve filme que, tem várias histórias, teve filme que foi montado, a censura pegou, ele não pôde ser exibido e a única cópia que ele tinha e os negativos originais ficaram melados, cristalizados e virou lixo. Quer dizer, esse filme nunca foi visto. Então, tem filmes incríveis, maravilhosos, quer dizer, eu não deveria fazer esse juízo de valor, mas filmes que a gente sabe, já consagrados no cinema brasileiro, e que o negativo original já foi para o lixo e não tinha outro intermediário. Então, precisou sair de cópia. A restauração é feita, cada rolo sai de uma cópia em estado menos pior. Então, como equalizar essa restauração? É um trabalho que nós temos um limite para usar o fotoquímico e daí é um trabalho que tem que ir para o digital. Então, os padrões que eu vou usar no laboratório, eu posso chegar no melhor possível. E desse melhor possível, pode não ser o que vai chegar hoje. Então, hoje nós temos ainda outras técnicas. Eu acho que ao longo da história da restauração cinematográfica, não sei se o Johan concorda comigo, o Chico, pessoas que estão nessa área também, já há um tempo para poder experimentar, que foram mudando as técnicas de restauração, foram melhorando. Então, há um tempo atrás, quando se fazia a restauração de nitrato, duplicação de nitrato, descartava-se o nitrato. Hoje em dia, a gente já sabe que não pode descartar o nitrato. Então, teve várias restaurações que foram feitas e que a gente não pode lançar a mão do objeto inicial, porque foi descartado. Será que o que a gente está fazendo hoje é o melhor possível? Será que daqui a pouco não vão ter outras técnicas, até indo para o lado digital, que não vai melhorar a situação da restauração hoje? Eu acho que também tem que pensar o que se vai guardar, o objeto bruto que se vai guardar. Então, o conceito de matriz é muito importante e eu acho que essa é a grande briga que tem que se ter nas produções novas de hoje, porque a produção normalmente chega no estágio de orçamento que, quando chega ao fim, para fazer a cópia, a cópia zero, digamos assim, ela já está sem dinheiro, normalmente é assim. E cadê o dinheiro para fazer os internegativos, os intermediários, os elementos de preservação? Então, não vai se pensar nisso agora, só vai deixar para pensar quando o filme está morrendo, daí não tem mais jeito. Então, eu acho que tem que ter essa conscientização. Acho que é uma... Isso é uma questão de cultura, é muita ignorância não pensar que o filme tem que ser guardado em seus intermediários. E se você malha o negativo até o fim, você vai chegar em quê? Que cópia vai ter depois? O que você vai poder exibir desse filme? Então, ele vai ter que entrar no processo. É mais barato preservar do que restaurar. É mais fidedigno ao filme até. Você consegue ter uma fidelidade muito maior se você sai desses elementos de preservação. E se você não tem esses elementos de preservação, o conceito de original, daí tem que entrar em vigor. Então, qual que é o seu original? Eu tenho aqui três casos de nitrato. São fragmentos de filmes, um com o estêncil do meio, com várias cores, pintado à mão e com tingimento. Isso virou o original. Os negativos foram embora. Esse original aqui, essa cópia passa a ser original. Então, nós temos uma terminologia na Cinemateca que nós criamos, que a cópia original, ela passa a ser o original, é o mais perto do original que você tem e é uma cópia. E fora que em nitrato, você tem a cor. Durante muito tempo, se duplicava os nitratos coloridos, que seja por viragem, tingimento à mão, estêncil, e internegativos, contratipos preto e branco. Porque o preto e branco ainda é, hoje, mesmo com os corantes mais estáveis, de Kodak, Fuji, o preto e branco ainda é muito, dura muito mais, pode-se dizer assim, se guardado de maneira climatizada do que os corantes que na época de 60, 70, quando começou a preservação, conservação cinematográfica, se optou por entrar por esse caminho, o caminho de duplicar em preto e branco. Agora, é muito paradoxal isso, porque a cor faz parte da narrativa. A cor é um elemento importante para contar esse filme. E, nesse caso, não teve. Mas, se você tivesse conservado isso aí em colorido, hoje, você fatalmente não teria mais. Esses filmes, dessa época, têm uma baixa instabilidade de corante e teriam descorado. Então, hoje em dia, tem um outro método, que o Johan pode falar, desmet color, que é um método que tem se usado muito na Europa. para você resgatar a cor do original a partir do internegativo preto e branco. Com o filme colorido só na cópia. A matriz ainda é preto e branco para se conservar melhor. E não tem jeito, em relação ao processo fotoquímico, ao processo fotográfico, cada duplicação vai ter uma perda. Então, o importante é fazer essa perda ser o menor possível. As distorções introduzidas, que sejam para que o filme não perca fotogramas, que é esse exemplo que eu estou colocando aqui. Facilmente, eu poderia ter tirado esses dois fotogramas para fazer um corte, uma emenda, porque o filme estava quase se cortando aqui. Essa parte preta, essa parte preta aqui, foi um remendo feito na cópia original. No internegativo, ela vai aparecer como clara, para ficar preta na cópia depois e reduzir o ruído. Mas eu, foi uma distorção a menor possível que eu encontrei. Então, eu acho que por isso que tem os procedimentos caso a caso. Mas, a ideia é não perder fotograma, não perder som, não perder nada. Na geração de matrizes e na cópia final, também. E o importante é pensar que a restauração, na verdade, é a migração de suportes. Sair de um suporte deteriorado para ir para um suporte novo. Muitas vezes, estamos nos aliando agora a fotoquímico, a digital. Muitas vezes, um negativo em deterioração, ele não vai entrar com encolhimento, com cristalização, ele não vai entrar num equipamento novo, num telecine, num datacine. Então, ele precisa passar por um outro suporte. Essa imagem, esse som, precisa ir para um outro suporte primeiro. Então, acho que o conceito básico é a migração de suportes. De filme para filme, de filme para outra mídia, de outra mídia para filme, de novo, se for o caso. e estabelecer esse método é o que eu tenho, o que eu venho fazendo no laboratório, é tentar estabelecer realmente um método de trabalho onde a primeira coisa é a pesquisa dos materiais. Muitas vezes, se você não recorre até a outros arquivos, outros lugares no Brasil inteiro, muitas vezes, você pode estar perdendo de... Bom, me ocorreram vários casos aqui agora, mas pode estar fazendo, passando por um procedimento muito mais oneroso em tempo e dinheiro do que partindo de uma matriz que um outro arquivo, um outro produtor, uma outra pessoa pode ter em mãos. Então, acho que a primeira coisa é a pesquisa. Sabendo dos elementos que você tem em mãos, qual que você vai... a partir de qual você vai partir. Então, teve um caso que tinha... o filme que tinha tudo, negativo original, interpositivo, internegativo e uma cópia de preservação. Só que os interpositivos, os intermediários, não tinham condições de uso, porque foram feitos sem uma fidelidade fotográfica. e nesse caso não valeu a pena. Então, acho que na pesquisa toda você tem que saber decidir quais elementos que você tem, para o que você quer e que equipamento você vai usar. Teve um caso que eu vou mostrar depois a foto que ele... a opção da janela molhada foi pior em relação à janela seca, por exemplo. E pensar o conceito. Normalmente a restauração é para você reverter a deterioração. mas sem interferir na narrativa. Será que dá? Tem caso que não dá. E criar critérios. Acho que os critérios mudam também, de acordo com o caso a caso. Quais versões? Será que o que você tem hoje, muitas vezes o diretor, se ele está vivo, às vezes ele quer mudar a coisa do filme. Como que a gente se comporta? Como deve ser feito isso? É criar uma outra versão ou é na restauração refazer o que ele não quis ou não gostou na época? Ou pensar na restauração como o filme foi feito para ser exibido no primeiro momento que ele foi concebido. As salas eram outras, o momento era outro, o momento histórico era outro. Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades, uma experiência particular minha, de como fazer a restauração. Qual é o critério que eu vou usar? Ele vai estar em outro suporte? Será que o suporte que ele vai estar agora, um digital, por exemplo, ele vai ter outra sensação? Fatalmente ele te causa outra sensação. Você já não tem o filme na tela, você sente que não é matéria, a matéria é outra. Vindo de uma projeção digital e vindo de um projetor, onde você até ouve no cinema o barulho do projetor, você ouve o tec, 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 você vê que tem uma janela do projetor na tela, você consegue sentir tudo isso. No digital você sente de outra forma. Então, que forma você vai apresentar esse filme? Eu acho que aqui é a alma do negócio resolver essas questões. E para resolver, acho que a gente tem que pesquisar bastante, tentar compreender o filme, comparar todos esses elementos, tomar essas decisões, que são as mais difíceis, que caminho vai se tomar. Muitas vezes o orçamento emperra a sua decisão também, não dá para fugir dessa realidade. e para se embasar e para depois você poder mostrar e até raciocinar em cima do que você está decidindo para aquele filme, para aquela restauração, para uma nova versão, para um outro momento do filme, é imperativo a documentação. Então, nessa documentação, vai estar a razão toda daquele trabalho. No mais específico aqui, eu falei da migração dos suportes. No histórico da gente, no cinema, o cinema tem mais de 100 anos, o formato película 35mm. Acho que isso é uma sorte, por um lado, porque nós já aprendemos a decifrar esses equipamentos todos. e fomos passando pela história dos suportes, que veio do nitrato, tinha a tal da combustão espontânea, os acetatos todos, os acetatos foram, apareceram como filmes de segurança. A gente vê hoje que não são tão seguros assim, muito pelo contrário. E o poliéster, hoje em dia. O grande desafio é entender e dar a solução para a restauração do som e da imagem, que eles estão sobre um suporte numa camada de gelatina, que é de origem animal, o suporte é de origem vegetal, hoje em poliéster sintético. Essas duas camadas, elas se comportam de maneira totalmente diferentes. Têm vidas diferentes. saindo da fábrica e se deteriorando já. Qual vai ser a vida delas através daquele processo químico e o ambiente que vai estar guardado esse material? Um comportamento totalmente diferente, não devia ser assim, não sei por que está durando mais de 100 anos o filme, porque ele não tem condições de se desenvolver de uma maneira eterna, digamos. Acontece isso, o nitrato, esses fragmentos foram guardados em Myler, em poliéster, e no mesmo envelope. Por que que uma tira, é um trabalho que eu estou aqui pesquisando, por que que uma se deteriorou de uma maneira e as outras de outra? A degradação começa a partir de onde? Então, também é um uma pergunta assim, que muitas vezes não tem resposta. A gente abre um longa-metragem, 10 latas, 11 latas, tem uma lata que o rolo não desenrola mais, as outras todas estão ok. Esse é o extremo que pode acontecer com nitrato, quer dizer, antes da queima, né? Esse nitrato ficou quatro a cinco anos sem ser aberta essa lata e daí teve essa surpresa, assim. E ao lado, dois, esse fragmento de um nitrato hoje sendo restaurado num filme Viagens de Cornélio Pires da década de 20, maravilhoso. Era um longa-metragem, sobraram quatro rolos em condição perfeita fotograficamente com tingimentos, viragens. E agora a gente entra no nosso grande problema, a síndrome do vinagre. Essa situação aqui é muito comum, acho que quem trabalha em arquivos, cinematecas, laboratórios, sabe que encontra essa cena aqui não raramente. E, na verdade, eu achei uma maneira muito simples para explicar a síndrome do vinagre, que é a síndrome do vinagre, a hidrólise do suporte de acetato. É a combinação com a água do ambiente, quer dizer, um ambiente tropical, quente, úmido, que tem água no ar e a temperatura para acelerar a reação. No decorrer do tempo, nesse gráfico aqui, se ela atinge meio de acidez, essa acidez não é pH, é a acidez livre, a acidez espontânea que sai do filme. E existe um método de medir que é uma tira muito simples. Se atinge meio de acidez livre no filme, entra num ponto catalítico que daí a deterioração é exponencial, vai embora. Então, o cheiro de vinagre é esse ponto meio aqui. Depois disso, é muito veloz toda a reação de deterioração para poder entrar nesses problemas todos que são o encolhimento. Então, o acetato de celulose, ele é uma longa cadeia, reagiu com a água, ele sai, libera o cheiro de vinagre e essa cadeia vai sendo cortada, interrompida. Essa interrupção faz o filme encolher, longitudinal e lateralmente. Esse nitrato aqui tem 4% de encolhimento. Dá uma olhada como aqui é o ponto zero em 9 fotogramas, olha quanto ele já encolheu. Um rolo de 300 metros demorou 4 horas e meia para imprimir numa máquina porque precisou ir para uma velocidade muito lenta. Esse aqui já é o master feito. Esse aqui é o primeiro, é o filme pornográfico mais antigo que a Cinemateca tem. A cópia estava em péssimo estado, também devia ser bem assistido. O encolhimento do som também é um grande problema, da imagem e do som. Dá para ver aqui a diferença de perfuração. Essa perfuração é da cópia e essa aqui é do negativo. Essa diferença que parece pequena aí na tela, na pista de som que é bem pequena, isso é fantástico de grande, é imenso essa porcentagem de encolhimento. A pista, tanto é que a gente pode ver que a dupla bilateral aqui, a primeira dupla perto da imagem já comeu, só resta a informação de uma. Se eu tenho um filme, infelizmente aqui eu não tenho essa foto, com uma simples bilateral, eu já tenho metade da pista que foi embora. Então, o som fica totalmente comprometido. Aqui, a mesma coisa, esse encolhimento. E o encolhimento aqui, dá para ver que ele tem uma distorção, um desalinhamento da pista de som aqui e aqui em cima também. Também vai dar, vai significar uma distorção auditiva. Então, eu consegui fazer essa pista de som, não perder as informações da dupla bilateral, das duas baias, mas não teve jeito de não ter essa distorção aqui. como é feito como. Aqui, eu mudei o dentado que traciona o filme. Na verdade, não essa distância dele, mas essa distância lateral. E forcei ele vir para cá, porque esses aqui vieram, tiveram esse desvio aqui. Eu quis jogar para cá. Então, esse eu consegui fazer uma outra passagem para ele ir para lá. Só que, como ele encolheu longitudinalmente, ele encolhe o rolete, dá uma puxada nele, porque ele não consegue ir bem macio. A gente vai ouvir depois na fita a distorção auditiva, o resultado que dá. isso aqui. A famosa cristalização, que, às vezes, é possível consertar a cristalização com janela molhada, às vezes, ela está demais e nem a janela molhada consegue resolver. A cristalização, na verdade, é esse efeito da reação com a água, ela vai, é uma reação irreversível, é impossível reverter, porque com essa reação da hidrólise, os plastificantes que foram incorporados ao suporte para retardar o ponto de queima do filme, na verdade, eles saem. Eles saem do filme. Então, no 35, eles saem em forma de cristal. Por isso que é chamada cristalização e aparece na imagem, dá para ver aqui, a cristalização. Aqui, aqui, dá para ver os cristais. Depende do suporte, esse efeito, o mesmo efeito da hidrólise tem comportamento, resultado diferente, visualmente. No 16, pode ser algumas bolinhas. O plastificante sai em forma de uma matéria oleosa, aqui em forma de cristal. Então, aqui não tem mais jeito. Essa cristalização toda que veio para cá, não tem mais jeito, porque cria um meio ácido também e passa a influenciar até na prata, na prata metálica que está aí, ela vai mudando de estado, vai oxidando, a oxidação gera uma prata incolor. Por isso que a imagem deteriorada, a oxidação, a sulfuração, a imagem vai esmaecendo, por causa da mudança química do cristal de prata. Esse aqui é um filme de cinema, de fotografia, em umas cenas desse filme, 24, 25, 26. O descoramento é um, tanto é um problema que vem da síndrome do vinagre, porque o meio ácido faz com que os corantes também se desestabilizem e vão criando uma dominante assim, tanto é que a prata, a pista de som é feita com a prata e ela ainda se conserva, se você vai comparar com a imagem deteriorada, aqui também, nesse caso também. Na verdade, o descoramento ele vem da do problema industrial que os, na década de 50, 60, 70, os fabricantes não tinham como resolver o problema de fornecer ao público corantes mais estáveis. Então, acabava tendo uma distorção em alguma camada criando uma dominante. Normalmente, hoje a gente vê dominantes magenta e cian. Teve casos pesados de, como fala, quando você aciona de alguns fotógrafos acionaram a Kodak nos Estados Unidos. Ô, Nicolas, se você souber desse caso, depois você pode melhorar a história aqui. Mas, eles acionaram pesado, até que, porque eles faziam fotografia de casamento, eles que começaram para esse movimento, que é, eles, e eles estavam sendo acionados pelos, pessoas que eles tinham feito os álbuns de fotografias, de casamento, que as fotografias estavam descorando e precisaram pagar milhões de dólares. Eles passaram essa ação para a Kodak, que pagou, inclusive, tudo isso, porque, durante 15 anos, depois de 15 anos, 20 anos, eles não tinham mais a imagem do jeito que foi vendida. A partir disso, quer dizer, isso foi uma das primeiras histórias, a partir disso foi feito um grande investimento na melhoria da estabilidade dos corantes. Então, a partir da década do fim de 70, começo de 80, começam a ter os filmes com melhor estabilidade. Esse filme aqui, no Rancho Fundo, dá para ver pelo bordo aqui, é um filme da década, do ano de 1970, Eastman, e a cópia, aqui, de outubro a dezembro de 1970, Fuji. Então, uma cópia de 30 e poucos anos atrás, olha como é que ela está. A perda de emoção é muito frequente também, quando o filme está já impregnado com vinagre, não tem jeito, a gelatina não consegue se suportar no meio muito ácido, desse jeito. Então, quando você desenrola o filme, a emoção vai saindo e vai grudando do outro lado do filme. Então, tem perdas na trilha do som aqui, aqui é uma trilha de som de densidade variável também, com a mesma perda. A carrocinha, o filme do Mazaropi, de 1955, essa, com a perda de emoção, então, a única coisa que eu consigo fazer aqui é tirar, esse aqui é o positivo desse fragmento, aqui a gelatina ainda grudada, então, dá essas manchas brancas. A única coisa para melhorar é tirar, lavar manualmente na mesa e tirar esse resíduo de gelatina a mais que fica assim o aspecto do negativo. Então, eu não vou ter na cópia as manchas brancas, que é o que mais atrapalha, eu vou ter só a mancha preta de perda de emoção. O rompimento da cadeia de celulose também causa o abaulamento, que ele não rompe homogeneamente, rompe heterogeneamente. Então, creio o abaulamento, que depois, na hora da copiagem, o maior problema é a falta de foco. E o caso de, às vezes, você tem o som, o negativo original de som está bom, ou a imagem que está em péssimo estado, ou vice-versa. Aqui eu tenho dois exemplos da, isso aqui é vigilante rodoviário, década de 60, o som está extremamente bom, e não tem nenhuma varia de vinagre. E a imagem quase não desenrolou, esse começo estava cristalizado, e esse fim com perda de emoção já. E estava tão delicada a emoção que eu não consegui fazer o tratamento de tirar cada pedacinho branco aqui, como no caso anterior. E como o suporte trabalha de maneira diferente da emoção, quem deteriore é o suporte, quem deteriore é o acetato. Esse filme aqui brevemente entrará em restauração digital, e ele tem o suporte que já encolheu bastante. O suporte encolhendo, a emoção tem que se arrumar dentro dele. Então, ela criou, nesse caso aqui, um estriamento. Isso aqui é a emoção, a mancha da emoção. Isso aqui é o suporte encolhendo. Encolheu e a emoção teve que se ajustar aqui. Em 99, quando esse filme sofreu a primeira restauração, essa foi a copiagem do filme. é possível fazer com que essa deterioração aqui ainda seja restaurada digitalmente. Aqui fica bem complicado. É quase uma recriação, uma reconstrução. Isso é como o filme está hoje. E esse é o caso que eu estava dizendo. Janela seca, eu consegui fazer uma duplicação onde deu para oticamente enganar a reprodução fotográfica. a janela molhada causa um contraste muito grande nesse defeito. Então, na verdade, a conclusão é que é melhor preservar do que restaurar. É mais econômico, é mais fiel ao filme, é mais interessante em todos os sentidos. não sei se dá para ler os números, mas aqui tem um estudo feito pelo Image Permanence Institute em Rochester, onde eles fizeram toda uma pesquisa em relação, esse disco aqui é o resultado, em relação a filmes degradados, eles estavam, aqui eles estão, partiram do princípio que o filme estava naquele grau 0,5 de acidez. Então, em 18 graus, com 80% de umidade relativa, ele vai demorar 4 anos para ele pular do meio para o 1. 4 anos a 18 graus. Eu escolhi aqui o 18 graus porque 18 graus é a temperatura que se consegue facilmente numa sala com ar condicionado de parede. E o extremo aqui, 2 graus, 4 graus, 4 graus, 80%, 15 anos, em 15 anos ele dobra de meio para 1. Então, quer dizer, mesmo os filmes deteriorados, se a gente conseguir baixar a temperatura e submeter a 50% aqui, ele vai para 50 anos. Controlar a climatização, infelizmente por esse lado, felizmente a gente mora num país tropical, infelizmente os filmes não gostam desse clima, então a gente tem que climatizar, não tem jeito. E aqui tem o mesmo guia para os corantes. Então, foi feito em cima, esse cálculo aqui, foi feito em cima de filmes já com corantes estáveis da década de 90. Então, com 29 graus, a 29 graus, 80%, em 5 anos ele vai ter um tempo de ter um descoramento significativo. E com 13 graus, ele tem, e 80%, 50 anos, quer dizer, são extremos, e para conservação não tem jeito. Eu acho que é muito caro, a gente não vai ter dinheiro para restaurar tudo, então é melhor que daqui para frente comece a se pensar numa política decente de preservação. Acho que a gente nunca teve isso aqui no Brasil. Pela minha experiência, não vai dar tempo, a gente está perdendo e vai continuar perdendo muita coisa. É quase que criminoso isso, o que nós de arquivos e cinematecas, o que nós vemos de filme indo para o lixo é uma tragédia, uma situação realmente... Eu acho que para reverter isso, não quero deixar esse gosto de que está tudo perdido, mas cabe a nós mesmo, não tem jeito, fazer alguma coisa, acho que tentar chegar em mecanismos mais eficazes. Eu vou mostrar uma fita, um pouco do que eu falei aqui, mas da imagem, movimento e do som dos exemplos que eu dei. Deu aí? Então, isso aqui é um filme do INSE, do LEON, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, já está assim, não teve muito jeito, esse início foi o melhor que a gente conseguiu chegar. É de 64% a oportunidade ativa atuar. Washington, o Congresso dos Estados Unidos aprovou hoje lei de redução geral dos impostos. A cristalização vai melhorando. O presidente do Jornal do Brasil informa que o general Decolle iniciou os preparativos de sua viagem ao Brasil. Amanhã, às 7h30, novo noticiário do repórter JB. Normalmente, toda deterioração vai comendo pelas bordas. É o contato com o ar. É, é o contato com o ar, não tem jeito. Água, quente. Aí, o encolhimento, na hora da copiagem, como ele não está plano, ele está totalmente deformado, o foco vai variando. Não tem jeito, aí não tem jeito mesmo. Foi bastante trabalhado. Olha a flutuação de foco. E alguns filmes tem alguns outros impedimentos. Esse eu não consegui passar na janela molhada, porque estava um jeito, um encolhimento que ele só podia... A cristalização, esse filme, muitas vezes, ó, a janela molhada não cobre. Então, dou para desenrolar, tratar o filme antes de colocar na copiagem, mas não cobriu a cristalização. Essa cristalização de um filme de 16 milímetros, doméstico, e, como eu estava dizendo, fora a cristalização, a saída do plastificante é em bolhas, dá para ver aí. Então, quando você põe janela molhada, as bolhas se aumentam, se multiplicam, porque ela está no filme. E a cristalização muito grande, o nível muito alto, retém o solvente da janela molhada. dá e não dá, para riscos, não tem jeito, não tem discussão, tem que ser janela molhada mesmo. a cristalização, onde o som, aquele exemplo que eu dei, o som em bom estado e a imagem em péssimo estado. está na reunião da sociedade. Não quero saber mais daquela sociedade. Não? E por quê? O miguel é assim, mas fica mandando. E perda de emoção. Quer experimentar agora? E quando pensamos em ética, tem que pensar. Ah, esse é impressionante. Esse é o negativo original do Rio 40 Graus. Isso é a marca da emoção descolando, saindo. Exatamente, Jorge. Tem fibro, melhora no padrão de jogo de foguinho. A melhoria de foguinho nesse tempo cresceu. Eu não disse? Caiu lindo. Ele não gosta. Você é forte na nada. Vai foguinho! Vai foguinho! Vai foguinho! O foco variando também. Esse é o Padre Amoça com copiagem de janela molhada, potencializando o defeito do desprendimento de emoção. Fungos. Nosso clima é tão quente, úmido, que os fungos não pegam só na gelatina, pegam no suporte também. E aí, os fungos também em material colorido. Então, dependendo de quanto ele comeu, a camada fica com uma cor, adquire uma cor ou outra, dependendo da camada de corante que ele já comeu. data da mesma época desses púlpitos, 1771 a 1772, a portada Carmelita de Sabará, seguida logo depois pela do Carmo de Ouro Preto, onde, após a morte de seu pai que a projetara, adaptou a composição arquitetônica ao seu estilo pessoal. Os fungos, os materiais coloridos são muito mais sensíveis a fungos, para não terem o elemento metal, a prata. Então, esse filme de 78 já está nessas condições. ... no arrogante estilo Dom João V. Enquanto no risco apresentado depois para São Francisco de São João del Rei, a empena já revela a graça peculiar ao estilo Dom José ou Luiz XV. É possível que de São João del Rei, Antônio Francisco tenha seguido até o Rio para conhecer a famosa portada Carmelita trazida de Lisboa em 1761. Teria sido sob esse impacto que alterou fundamentalmente o seu desenho. E voltando a São Francisco de Ouro Preto, desfez as ombreiras e vergas da porta para sobrepor às armas franciscanas o medalhão de Nossa Senhora encimado pela coroa. de Nossa Senhora de Nossa Senhora de Nossa Senhora de Nossa Senhora Atenção de Nossa Senhora de Nossa Senhora é realmente só uma restauração digital mesmo, né? Todos querem conhecer O Levante das Saias O filme Novidade da Temporada Por exemplo, esse filme só tem isso negativo de imagem e som O que a gente não conseguir extrair daí não tem aonde recorrer. A imagem está até em bem melhores condições do que o som. é a imagem da trilha dá para ver que está perdendo emoção pelo meio e na própria trilha. O bicho da seda é originário da China onde... Dá para aumentar um pouquinho porque o defeito não está dando para ouvir. Foi o imperador Fui o primeiro a utilizar a seda empregando-a no instrumento musical de sua intenção. É isso. Deve-se, porém, a imperatriz se encher. No ano 2698 antes de Cristo... Então dá para ver quando passa a soma de gelatina ou ausência dá o defeito na audição. O segredo era guardado ciosamente e sua revelação se unia com a pena de morte. Só no ano de 140 antes de Cristo uma princesa chinesa casando com o rei da Ásia Central conseguiu atravessar a fronteira levando escondidas no cabelo sementes de amoreira e ovos de bicho da seda. É, bom, eu vou fazer um pequeno histórico lá do... dessa unidade de restauração que foi implantada na Labocene porque basicamente os problemas que a Patrícia apresentou aqui são os que nós enfrentamos lá. Tudo começou no ano 2000 com a minha lida para lá e a intenção lá da administração da Labocene que é um laboratório já bastante antigo que começou com uma lida um laboratório já de 50 anos de fazer essa de construir essa unidade de restauração. e para minha alegria eu encontrei lá uma série de equipamentos que não estavam sendo utilizados e que serviriam perfeitamente para fazer o nosso trabalho que era o trato dessas matrizes que já se encontram já fora de padrão deformadas enfim e que são incompatíveis com os equipamentos tradicionais laboratórios. nós começamos com o primeiro filme restaurado foi um filme chamado Avisos Navegantes e que nós tivemos basicamente alguns problemas que a Patrícia levantou aqui porque era um filme também que ele não não era completo era um filme que você tinha 95% do filme 5% você não tinha e ele o som estava completo com com problemas de desplacificação enfim ele sofreu ele teve que sofreu um processo de remontagem nesse 5% para que se encaixasse para que a imagem ficasse do mesmo tamanho que o som isso foi inevitável na medida que era um filme que você tinha um patrocinador e o filme tinha que ser reexibido novamente todas as pessoas que participaram do filme exceção Roberto Farias não estavam mais vivas e nós conseguimos chegar a isso mas isso seria talvez um objeto para o futuro de discussão que é realmente isso foi essa remontagem até que ponto ela seria seria interessante para manter talvez as características do filme mas não tivemos outro jeito realmente mas a partir daí esses concomitantemente a isso foram desenvolvidos na Lidra alguns modificados aliás esses equipamentos existentes para a manipulação desse tipo de matriz hoje em dia nós temos nós contamos lá com são quatro copiadores todos eles janela molhada óticos quadro a quadro e nós temos um copiador lá contato também com janela molhada com imersão total em que nós podemos trabalhar qualquer tipo de encolhimento de deformação as limitações são as que a Patrícia disse realmente nós temos problema com a inexistência da imagem até enquanto você tem ainda imagem você ainda consegue copiar você consegue algum tipo de tratamento a partir do momento que você tem realmente a ausência da imagem realmente a coisa você copia aquilo que você tem se você não tem você não tem nós estamos agora com um filme lá que é o País São Saruê que está sendo restaurado e que pela primeira vez nós estamos contando com a digamos com o braço digital do laboratório interferindo nessa restauração cerca de dois minutos do filme vão ser tratados e tratados digitalmente e esses planos serão incorporados ao filme para que para que você tenha uma uma uniformidade fotográfica e que você tenha um bom resultado final toda a parte de som ela nós optamos por transcrever o som ótico para um meio magnético e você tratar a partir disso e você refazer o negativo ótico existe também agora em curso nós estamos construindo lá um leitor de som ótico de janela molhada que deve fazer com que a gente tenha mais uma possibilidade de trato de som porque o grande problema também do som é que você leva muito tempo de estúdio para você tirar clique e tal então nós acreditamos com os testes que foram feitos lá que com esse leitor de som a gente possa talvez abreviar um pouco esse tempo de estúdio para que você tenha uma qualidade de som melhor os filmes que foram feitos lá nós tivemos dois deles nós tivemos a presença do diretor que foi o Walter Lima Jr que acompanhou o processo todo o que para nós foi muito interessante porque ele praticamente orquestrou essa restauração toda e isso que a Patrícia falou também realmente ele teve vontade de modificar o filme na restauração mas enfim nós conseguimos chegar a um bom resultado e outro foi o Carnaval que o diretor não está vivo mas nós tivemos a presença da filha do diretor que é a Alice Gonzaga e que tinha perfeita intimidade lá com os materiais do filme então nós tivemos que reconstituir a montagem do filme porque ao longo do tempo foram retiradas algumas cenas então esse aí eu acho que foi um exemplo perfeito porque na verdade você teve toda a parte de pesquisa você teve a memória da da filha do Ademar Gonzaga que é o diretor do filme e o filme foi praticamente reconstruído com essa versão que foi exibida já há um ano atrás o filme ainda continua sendo restaurado a restauração desse filme não parou está sendo feita agora uma outra sendo gerada uma outra matriz compatível com os formatos de cinema atuais que é o formato meia meia para evitar justamente que você corte as cabeças em exibição de cinema normal e para a sorte nossa foram incorporados alguns elementos ao filme o filme vai aumentar talvez um minuto porque foram descobertos fragmentos do negativo original do filme do nitrato do filme de alguns números musicais bem como fragmentos de cópia que foram feitos na época então nós vamos incorporar tudo isso a essa matriz que está sendo gerada agora lá foram restaurados até agora cinco longa-metragens alguns curtas materiais de diversas instituições tal como Arquivo Nacional materiais do Canal C que era uma produtora de jornais aqui e para o futuro nós planejamos aí talvez aumentar a capacidade de produção com a incorporação de outros equipamentos que estão sendo estudados ainda está ficando modificação talvez das fontes de luz dos compradores usando leds de alto brilho é um trabalho contínuo um trabalho que não que não para e é isso meu nome é Toshin eu trabalho nos estudos Margas fazendo restauração venho aqui mais para falar mesmo sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido em cima de todos os filmes que a gente já tem restaurado em cima de tudo que a gente já fez e o que a gente ainda está fazendo uma das coisas que a gente mais bate na tecla com relação a restauração digital é com relação a ética e os critérios a serem adotados para se corrigir determinados problemas porque a gente acredita que o restaurador digital ele não tem que ser somente um operador que vai estar lá resolvendo os problemas e tentando limpar a sujeira só por operar ele tem que ser uma pessoa atuante que ele esteja tão envolvido com o trabalho que ele possa ser capaz de criar novas ferramentas novos métodos de trabalho para se resolver determinados problemas que a gente encontra nos problemas dos filmes a restauração digital acredito que ela é um caminho inevitável para o que está vindo para a frente e por ser uma ciência tecnológica que ainda está sendo desenvolvida ela necessita de critérios precisa de padrões precisa de chegar num consenso de até quando a restauração digital deve interferir no que a gente vê no filme com relação aos problemas em geral quando eu converso com o Fábio Fábio Facaroli que também faz parte do Número de Restauração que é meu companheiro a gente fala muito em ter uma entidade fiscalizadora desse tipo de trabalho pessoas que possam estar acompanhando todo o processo de restauração observando todos os métodos que são feitos para se resolver determinados problemas e ver se aquilo é a melhor solução ou se a melhor solução realmente deixar o problema que se encontra negativo a gente quando se fala de métodos a gente sempre coloca à frente a ética ser adotada os critérios que a gente tem que preservar principalmente com relação à qualidade da imagem e com relação ao prejuízo e ao e ao e ao como é que se pode dizer e o que ela pode trazer de bom para esse tipo de trabalho sem tirar a originalidade do material quando a gente começa a iniciar o projeto de restauração a primeira coisa que a gente faz principalmente é assistir o material e encontrar os defeitos principais do filme a primeira fase de restauração a gente identifica sujeiras pelos pequenos ciscos que são comuns e frequentes na maioria dos filmes aí vem para o segundo estágio que seria um estágio um pouco mais difícil um pouco mais complicado que necessita um pouco de mão e um pouco de critério para se trabalhar que seriam por exemplo emendas quebradas fotogramas perdidos pulos de luz de uma cena para outra fungos riscos fixos todas essas coisas devem ser trabalhadas de maneira que a gente não danifique o filme não perca nenhuma qualidade nenhuma informação do que ele já existia e a terceira fase que é a parte mais complicada a gente chama desses problemas de quarentena que são problemas que devem ser que devem a gente deve mobilizar todos os setores da casa envolvendo todos os intelectos os operadores de outras máquinas para tentar decifrar um critério um método para se resolver um problema sem que danifique a imagem isso é um setor de pesquisa que a gente tem criado e muitos problemas a gente já conseguiu solucionar com perfeição sem perda de qualidade sem perda de informação de imagem e por enquanto a gente a limitação técnica que a gente observa que até agora por enquanto a gente não encontrou nenhum defeito que que limitasse a gente a não conseguir resolver aquele problema porque a limitação técnica se dá quando a gente tenta resolver o problema de todas as maneiras possíveis envolvendo todos os equipamentos todos os métodos e quando a gente não encontra uma solução viável que deixe a qualidade da imagem perfeita a gente vê isso uma limitação técnica mas por enquanto nos filmes que a gente tem trabalhado por sorte a gente não encontrou nenhum problema grave que não se pudesse resolver muitos dos problemas que a gente encontrou pela frente não foi por limitação técnica devido ao tipo de deficiência que se encontrava no material mas às vezes por limitação de tempo porque o trabalho de restauração ele não não depende somente da tecnologia a tecnologia ela ajuda em grande parte para se restaurar um filme porém quando a gente se fala em restauração você está falando também de trabalho humano de pessoas de métodos que muitas vezes não são métodos automáticos vamos dizer assim métodos que resolvem o problema de uma vez e que não precisa de nenhuma operação do restaurador em cima do material sempre vai existir a intervenção do operador em cima do que a máquina fez para tentar resolver aquele problema o operador ele vai observar aquilo vai identificar aquilo como sendo bom ou sendo ruim para o filme e em determinadas partes pode ser que ele pode usar falar assim nesse pedaço a gente vai usar porque ficou bom essa análise do software porém essas outras aqui a gente vai ter que fazer uma intervenção manual em cima do trabalho que está sendo desenvolvido e com relação a mesmo a masterização e o escaneamento da imagem a gente só fala basicamente em dois tópicos que escanear o material em alta resolução e guardar uma mídia digital sem perda de qualidade e guardar da mesma forma o material o material original e o restaurado caso necessite de uma futura restauração naquilo que não se conseguiu resolver com o que a gente existe tem de tecnologia hoje e a gente discute muitas vezes qual seria o melhor formato também para se trabalhar com a restauração digital seria em formato standard seria em formato HD seria em 2K 4K 5K enfim a gente observou que hoje em dia não se tem dinheiro para se aplicar num projeto por exemplo de restauração em 4K 8K por exemplo nesse primeiro momento a gente tem que fazer com que as pessoas tenham consciência da importância da restauração para que elas valorizem mais esse tipo de trabalho que comecem também a investir mais nesse trabalho para não se perder o que já está sendo perdido aí nas salas por problemas naturais e a principal guerra contra guerra não digo mas a principal luta contra esse tipo de coisa seria tentar fazer uma conscientização da importância da restauração sobre o material que está sendo danificado eu trouxe também um material das coisas que a gente já fez uma demonstração de alguns materiais para vocês observarem e eu vou comentar um pouco do que foi feito de quais foram os métodos que a gente identificou como sendo os mais louváveis para se resolver aquele tipo de problema enfim aí eu vou mostrar para vocês e vou dizer pode pôr esse material aí foi um material que a gente trabalhou em standard né do filme do bandido da luz vermelha que ele tinha todos os problemas que o terra em transe também hoje mostrou né o cheiro de bandeiras é problemas de emendas flinkers é principalmente também quebra de fotogramas né e aí nesse caso aí a gente está fazendo uma demonstração comparando as duas imagens do original restaurado vai ter uma hora que vai dar um pulo de de negativo né esse aí é outro material também do Tutifruti que era um material que veio para a gente primeiramente em em fitas de uma polegada né que eram problemas na verdade problemas magnéticos né não eram nem problemas realmente de de película né mas que a gente conseguiu restaurar os filmes isso aí também foi restaurado em standard né tudo material magnético também esse especificamente foi um trabalho que a gente teve que desenvolver uma técnica para conseguir tirar esse tipo de problema que seriam interpelações de fios de problemas que pedia definição e ele oscilava muito na 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 estabilidade do filme né essa aí já é uma cena de risco né que eu estou demonstrando que esse risco é pra gente ele tinha cerca de que esse risco se mantém no rolo 2 ao rolo 4 né do final do rolo 2 até o começo do rolo 4 do 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 até então a gente estava tendo dificuldade de conseguir retirar esse risco porque ele era um risco é muito espesso né é cerca de 12 a 14 pixels né que é se olhando aqui é é visível que é praticamente é um dedo de espessura o que é dificultava muito a restauração pela falta de informação que a gente encontraria por trás desse risco né e através de técnicas de correção de cor em cima do risco a gente conseguiu analisar esse tipo de problema fazendo com que a máquina entendesse melhor o risco e desse um resultado mais apropriado porque a gente pudesse trabalhar em cima dele né isso aí já é uma cena mesmo sem risco né e a principal dificuldade desse filme foi realmente esse risco de né que perdurava durante todo o rolo 2 todo o rolo 3 no começo do 2 e o 4 isso aí é tudo isso aí já é um problema de quebra de negativo e a outra cena que a gente teve muita dificuldade de tentar encontrar uma solução foi essa cena que é a última cena do rolo 1 né que é a cena da 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 Duna que ela tinha todos os problemas possíveis dentro de dentro do que a gente imaginava problema de grão problema de sujeira risco mancha mofo tinha todos os tipos de problemas imagináveis flickers e tudo mais né e através de estudos que a gente fez a gente conseguiu chegar no resultado então a gente conseguiu manter o grão né que existia retirando tudo o que existia de sujeira de risco de problemas que poderiam interferir na imagem na visualização da imagem isso é o que tem o aspecto dele é se não me engano a janela afu aí já como eu tive que fazer um downconverter um pouco de diferença pra poder mostrar esse aí é o material que eu trouxe de demonstração pra vocês observarem né e enfim é nossa principal acho que o que a gente teria que discutir mesmo seria até que ponto a restauração digital pode intervir na na imagem né eu acho que a gente tem que tentar encontrar critérios né e métodos pra pra se regularizar né a profissão do restaurador digital como um restaurador digital mesmo um restaurador vou passar pro Marcelo né quanto tempo aqui alô só um só um só um só um foi bom é eu vou tentar ser bem breve que acho que a gente já tá não eu vou usar um case nosso que vou falar de três etapas do processo de restauração acho que são as três etapas principais todo mundo já falou um pouco disso mas é a aquisição de imagem o escaneamento né ou como você capta a imagem pro meio digital se ela já não veio dele o processo de de interferência em cima dessa imagem digitalmente e depois o que a gente chama de delivery ou film out ou como a gente quiser determinar a saída desse material por que eu tô falando isso a patrícia comentou e aí ela veio falando que eu achava que o mais importante era no caso da preservação que é importante a gente preservar pra não ter que restaurar e no caso da restauração você tentar trabalhar com o que existe de melhor as vezes as vezes o dinheiro não é o suficiente pra você ter o que existe de melhor isso é fato a gente vive num país onde ainda é subsidiado pelo governo todos esses trabalhos e precisa se encontrar uma fórmula pra isso muito bem mas dentro de todos os processos dentro do escaneamento dentro da restauração e dentro do output disso você tem N variáveis onde você pode estar mesclando ou não então por que eu estou falando isso usando um exemplo por exemplo do Macunaíma ou de toda a obra do Joaquim Pedro ou Cacá Diegas que a gente vai começar agora também e o Maria Carla Tivelli o Joaquim Pedro a gente optou pelo seguinte formato de trabalho primeiro trabalhar em 2K porque a gente acredita que a aquisição da imagem é o mais importante é onde você vai estar pegando o material ou o que existe do negativo que está se perdendo e que não pode se perder e vai tentar levar ele para o suporte para o meio mais interessante com mais resolução e definição de imagem que você tem hoje a gente consegue trabalhar até 4K no Brasil mas não numa grande escala como num projeto desse tamanho então a gente propôs para os herdeiros e para todo mundo que vive no processo Patrícia faz parte desse time e é pessoa fundamental nisso para tomar as decisões com a gente e a gente propôs o processo de 2K por quê? a maioria dos filmes se esses filmes fossem feitos com uma janela 166 ou uma janela 185 o que não é muito característico das épocas a gente até poderia estar pensando em trabalhar em HD visando a maior qualidade mas o HD ele é uma fita e ele trabalha com 8 bits vou passar para esse quadro aqui para vocês entenderem o que são 8 bits por cor um bit ou ele é preto ou ele é branco ou ele é ligado ou ele é desligado então dentro de uma imagem de um RGB vamos pegar só uma delas ou R ou G ou B tanto faz em 8 bits você tem 256 subdivisões da escala do preto mínimo ao branco máximo certo? então se a gente fosse analisar isso com mais precisão a gente teria um steps mudanças porque o filme ele te reproduz muito mais diferenças de pretos e brancos do que a gente consegue captar em 8 bits então se trabalhássemos só com fitas HD a gente estaria numa resolução aceitável dentro de um ambiente se fosse 166 ou 166 acho que já até além um pouco mas se as janelas fossem até 185 a gente estaria trabalhando dentro de um ambiente mas com um espaço de cor essa subdivisão de pretos e brancos menor quando se fala em fato que trabalha em data que é o caso do 2K a gente primeiro optou por esse processo pelo tamanho da imagem para poder preservar o aspecto original 4x3 aqui vocês estão vendo que o 2K ele tem ali 2048 por 1556 depende de onde você busca mas isso te dá um aspecto 133 137 que é um fotograma full frame então o Makunaima ele foi enquadrado depois a gente descobriu que ele era 133 mesmo 137 mesmo a janela original do filme era 137 a gente até estava pensando que ele era 166 a gente fez um monte de testes pensando nisso mas ele era a janela original 137 então para eu colocar um aspecto 137 dentro do material HD a gente de cara teria que reduzir essa imagem e trabalhar com menos de 2K ou menos que HD então ele era trabalhando com um ponto alguma coisa K 1.3 1.4 que é essa marcação que a gente tem aqui olha essa linha laranja de 1.436 o que é isso é a largura em pixels o HD ele tem 1920x1080 pixels de altura e largura o standard é aquele 720x486 se a gente colocasse o Macunaima dentro de uma janela standard dentro de uma janela HD dentro de um aspecto 177 HD para trabalhar em cima de fita além de estarmos trabalhando com a resolução com espaço de cor em 8 bits quer dizer apenas 256 subdivisões entre pretos e brancos e isso você perde muita informação de cor do que tem ali a gente estaria trabalhando com uma resolução inferior a HD que é de 1.436 por 1.080 por causa do aspecto quadrado então isso foi um fato muito importante na decisão um ponto muito importante para determinar como nós vamos começar a trabalhar hoje eu acho que a Casa Blanca eu não sei o Mega eu acho que não mas eu não sei se tem alguma outra empresa que pode trabalhar com data mas isso eu acho que é o ponto de partida fundamental para um processo restauração por que a gente está trabalhando voltando a esse quadrinho hoje nos projetos do Joaquim Pedro a 2K quer dizer 2048 por 1556 pixels é é uma resolução já muito boa muito grande e trabalhando a 10 bits parece pouco mas a gente está pulando mas a gente está pulando de 256 subdivisões do preto até o branco para 1048 subdivisões está falando que um arquivo RGB que sai de uma HD ele tem 16 milhões de cores aquilo que a gente vê no computador normalmente você escolhe ali true color 16 milhões de cores a gente está falando a gente está falando que um arquivo 10 bits ele tem 10 bilhões é 10 bilhões? é um monte é porque são 1024 vezes 1024 vezes 1024 e isso esse é um monte isso representa um peso nas costas depois muito grande porque você esquece não tem mais fita não dá para trabalhar com fita você não dá play e assiste a Eva trabalha comigo nessa área e o Zé a gente está sofrendo muito com isso porque foi uma técnica que a gente implementou e a gente brigou e junto com a Pathy falou assim esse é o caminho é mais caro é mas depois a gente vai falar disso mas assim gera um problema de organização muito grande porque a gente não está falando de uma fita que tem um filme a gente está falando de um disco que tem 156 mil arquivos e você tem que administrar esses 156 mil arquivos porque não cabe numa fita a diferença mais ou menos se a gente fosse visualizar isso eu fiz a grosso modo mas a gente vê esses steps em 1024 a gente tem muito mais detalhes esse foi a nossa decisão de ponto de partida muito bem bom mas aí não dá para colocar em fita o que é que você vai fazer com isso então falando um pouco do workflow e aí voltando para aquela tabela aqui atrás tudo que é para baixo tudo que é menor para baixo tudo santo ajuda mesmo se você pega uma imagem um filme restaurado em 720 x 486 SD standard esse filme ele tem a vida dele limitada porque ele só vai servir para ser projetado em vídeo você vai fazer seu DVD e tudo bem então assim acho que para esse não estou condenando isso não de jeito nenhum acho que dependendo do seu material dependendo das suas fontes eu acho que você tem que trabalhar assim em PLA a gente está trabalhando ele todo standard porque vem imagens do mundo inteiro onde você não tem o menor controle sobre isso então vieram imagens até em VHS depois vou mostrar uns exemplos mas assim então você não tem como normatizar no caso por exemplo do Joaquim Pedro existem as matrizes em filme então ok vamos trabalhar com o que existe de melhor o que é possível trabalhar nessa etapa pensando então em 2K qual era a solução? trabalhar em data para você resgatar o máximo de informação porque depois todos os subprodutos produtos disso já estariam feitos então do HD indo lá para o final do processo a gente vai tirar a cópia em película de novo como já está agora em Cannes a gente vai tirar a Master HD porque tem televisão de alta definição já está se determinando os padrões e isso vai virar um produto quer dizer um filme restaurado que veio de película e você restaurou um standard ou simplesmente uma vez eu vi no seminário eu peguei e estou passando todo o meu acervo para a DVCAM tudo bem está restaurando está preservando de uma certa forma mas será que está do jeito certo? será que é o melhor caminho? porque assim ali ele acabou a tecnologia vem não que o 2K vai acabar ou 4K não isso vai crescer obviamente mas é a mesma coisa a gente falar então vamos telecinar para VHS ou para Beta para poder superar o que vem aí pela frente acho que a gente vai deixar muita coisa para trás muita informação para trás que se além de tudo esse material ainda não for bem armazenado e você acabar se perdendo como tem peças que estão se perdendo não vai ter mais de onde tirar então uma das propostas e que é uma que a gente ocultou em trabalhar é vamos em cima do que dá de melhor na entrada para a gente poder preservar isso então para vocês entenderem um pouco o método como é que está sendo feito todo o material está sendo escaneado então é fotograma por fotograma dois segundos por fotograma ele é escaneado para dentro de um disco um storage vamos falar de tamanhos aqui naquela aqui não um fotograma de standard cabe num disquete um fotograma HD você precisa de seis disquetes para um fotograma um fotograma você precisa de doze isso significa a grosso modo que um disque você precisa de dois milhões e tralala de disquetes quer dizer são dois terabytes e quase meio são dois terabytes de espaço para você colocar o filme filme bruto então como é que está sendo feito o filme é marcado a luz o Afonso vai falar disso depois todas as possibilidades que você pode de resgatar a cor do filme todas as ferramentas que você tem no escaneamento e na marcação de luz disso ele é trazido para dentro de um sistema de data onde você vai ter lá pastas por rolo e 156 mil arquivos que representam cada fotograma do filme e esse material está dentro de um disco rígido ok e depois bom a gente optou por trabalhar com fitas da Sony que é um formato novo chamado SIT que são fitas mas não são fitas que dão play são fitas que funcionam como discos rígidos então elas armazenam até 500 megabytes por fita então para cada longa metragem a gente tem que colocar ele em quatro dessas fitas para armazenamento então onde eu estou querendo chegar o Toshi falou que até hoje ele não encontrou nenhum problema que não conseguisse chegar que fosse insolucionável a gente também não a gente está acho que os problemas estão vindo aparecendo a gente começou principalmente no projeto do Joaquim Pedro com os filmes mais simples até porque a tecnologia é muito nova inclusive para a gente no Brasil a gente está desenvolvendo isso aqui então a Patrícia e os herdeiros deram para a gente essa colher de chá apesar de a gente estar bastante atrasado mas deram a colher de chá para a gente começar com os filmes mais fáceis então existem problemas que aparecem que você resolve de uma forma ou de outra trabalhar com esse tamanho todo já é muito mais complicado mas a gente sabe que vão existir problemas que não vão ser solucionados dessa vez e aí o que fazer então a primeira coisa isso foi uma coisa que eu na verdade não tinha encontrado muito a necessidade no começo mas foi a Patrícia que insistiu muito então qual é a primeira etapa do projeto depois de escaneado automaticamente esse filme já é backupado então vai ser feito uma matriz do material escaneado sem alteração digital nenhuma porque lá pra frente daqui 10 anos ou 20 anos se existir uma tecnologia que melhore isso ele pode ser resgatado e se o negativo for embora a gente ainda tem isso como ele veio ao mundo ou pelo menos ao mundo digital muito bem dentro do ambiente digital voltando àquele lance do espaço eu não vou falar muito da organização de como a gente trabalha mas é basicamente como o Toshi falou acho que você tem problemas e problemas que são determinados para determinadas pessoas para determinados artistas caras que precisam ter um conhecimento e nunca interferir e aí vem o lance da ética da restauração que é um próximo papo para você não modificar o que é o que é o original então a decisão de trabalhar em data e 2K vem daí também não modificar não alterar o grão não alterar as características originais da época aquilo que eu estava falando para baixo a gente consegue resolução sempre você pegar alguma coisa e crescer você está alterando alguma coisa então você está alterando o grão você está alterando a definição e isso vai interferir lá para frente muito bem dentro do projeto dentro do processo de restauração digital no meu modo de ver a gente tem algumas etapas primeiro a etapa de escaneamento e a próxima etapa de manipulação a etapa de manipulação ela é feita automaticamente num primeiro momento que é exatamente o que o Toshi falou ele tem toda a razão e eu concordo plenamente com isso você não pode deixar para a máquina decidir nada porque ela toma decisões e super claras que é o seguinte por exemplo em Macunaíma tem uma mosca que voa e a máquina achou que aquilo era uma sujeira e arrancou a mosca então você tem que voltar a mosca no lugar o Pelé ele chutava a bola a bola sumia porque ela estava como era muito rápido a distância entre os fotogramas como é que os sistemas automáticos trabalham por comparação então a Pathy mostrou uns problemas aqui que assim quando você tem a coisa às vezes um problema muito que parece muito grotesco assim estragou um fotograma inteiro riscou rasgou ele inteiro ou não existe aquele fotograma às vezes isso é muito mais fácil de você recuperar do que uma cadência de sei lá 100 fotogramas que tem um descolamento de emulsão porque você não tem muito de onde comparar então o processo o processo de restauração nesse caso é comparativo você procurar a informação porque você não pode criar nada novo criar você já está interferindo você tem que procurar dentro do que você tem de ambiente de outros de outros elementos seja ele em outros outros suportes a gente no Maconaima a gente trabalhou com negativo original e depois acabou tendo que pegar uns pedacinhos de inter que usaram só para um trecho tinha um rasgo em determinados fotogramas que a gente teve que reconstruir e ir atrás disso do Inter e tudo mais mas nunca criar nada novo então ele trabalha em cima de um processo cooperativo o tempo inteiro no nosso processo a gente tem acho que a gente teve que ir escalonando ele muito rapidamente até por conta do projeto que tem um tempo determinado para acabar e quando eu comecei a trabalhar com isso e a gente montou o projeto eu acho que eu subestimei um pouco o fato do 2K eu achei que pulando de HD para 2K a gente estaria dando um pulo apenas de resolução em 100 pixels e tudo mais e não me dei conta do que representariam os 10 bits e os 10 bits representaram um peso no processo muito grande que eu não acho que a gente está pagando vamos dizer um preço mais caro por isso mas é fundamental porque todo o processo no caso do Joaquim Peu está sendo feito dessa forma em data em 10 bits e em arquivos logaritmos quer dizer a gente vai ter toda a informação o tempo inteiro no processo dentro do nosso núcleo a gente trabalha com 12 sistemas automáticos que estão fazendo essa leitura pô, por que 12? na verdade são dois que tem seus processos de render que são mais 5 em cada um deles por que isso tudo? porque é pesado porque demora muito então a gente foi encontrando problemas no meio do caminho de processamento e tendo que solucionar e aí chegamos a esse número são 12 máquinas que pensam automaticamente como resolver aquele problema aí tem a gente tem níveis de restauradores a Eva que é a coordenadora geral que ela está a Eva é uma pessoa que trabalha lá dentro como uma como o artístico da história ela está olhando cada fotograma que está sendo restaurado para poder ver se tem alguma interferência além do que pode ou não e embaixo dela tem níveis de restauradores de 54 pessoas que estão pegando essas imagens e trabalhando elas manualmente parece um absurdo mas assim os fotogramas são entregues para as pessoas não os mais danificados que são entregues para pessoas específicas mas assim eu preciso simplesmente apagar uma sujeira que o automático não apagou ou devolveu a mosca então você tem ali um monte de gente que trabalha com pacotes de 500 quadros e pacotes de 500 quadros parece que 500 quadros são poucos segundos são 10 segundos 20 segundos bobagem demora demora muito por esse fato por o fato de estar trabalhando com esse tamanho todo bom então muito bem dentro então do processo de restauração no caso do Joaquim Pedro a gente está fazendo o escaneamento em 2K o processamento em 2K em 10 bits e aí o output que vem acho que foi a coisa mais pensada para se preservar isso foi uma insistência muito grande da Patrícia também e do Carlos Magalhães da Cinemateca porque a gente ia fazer a preservação até um ponto a gente estava quando a gente propôs o projeto e os herdeiros também vieram com a proposta a gente ia do 2K passar isso para data para HD para vídeo e fazer um internegativo vou chegar lá mas aí a Cinemateca falou opa não precisamos ir além disso então nesse caso no caso do Macunaíma vai ser feito ainda um interpositivo um internegativo e uma cópia de preservação então veja o tamanho do PEC pô mas isso vai custar uma fortuna vai vai custar um dinheiro vai mas vamos chegar lá o que eu quero dizer com os deliveries nessa história a gente está trabalhando com esse tamanho que é o maior que tem até agora o disponível o do mesmo jeito que a gente armazenou toda a informação bruta sem alteração nenhuma digitalmente só o escaneamento dele está lá em quatro fitas de SIT os rolos restaurados que também são 150 mil arquivos que estão dentro de um outro computador eles vão ser becapeados em mais dois jogos de fitas SIT por quê? porque eles vão pegar essas fitas vão colocar uma na Cinemateca e uma em um outro lugar em um bunker e vão armazenar isso muito bem desse 2K para baixo o que a gente tem? a gente tem HD ótimo então dá um converter para HD para poder esse filme estar apto a ser passado em TVs digitais a Discovery hoje quando diz respeito aos Estados Unidos qualquer produção feita nos Estados Unidos hoje para a Discovery que a Discovery Estados Unidos entre ela tem que produzir em HD por quê? porque vai ter a projeção HD a exibição HD o que significa isso ao contrário que se o material estándar apresentado em uma TV de autodefinição vai aparecer sem foco então essa falta de definição é um problema muito bem depois do HD a gente tem todos os outros subprodutos Beta Digital Beta Digital NTSC DVD DVCAM tudo que vem para baixo em standard você tira desse aspecto desse formato e direto do 2K que está restaurado que está dentro do servidor ainda que foi para todos esses outros lugares é feito o internegativo de transfer por que internegativo de transfer? até a gente falou disso na segunda-feira até um ano e pouco atrás para você transferir um filme de volta para a película a gente só tinha sistemas no Brasil que possibilitavam até trabalhar com o internegativo que é um material com uma resolução muito maior e uma sensibilidade menor mas você precisa de muito mais tempo de exposição mas você precisava de muito tempo para poder fazer isso e muito tempo eram meses para você transferir um filme eram dois meses alguma coisa próxima disso para você expor ele corretamente depois de um tempo pensando nessa história inclusive na restauração a Teleimage investiu em uma máquina que é o Celco Fury que ele tem um sistema diferente e muito mais potente de impressão no negativo e consegue num tempo hábil sei lá dez dias ou quinze dias transferir um filme inteiro em internegativo em negativo o processo é muito rápido você transfere em dois, três dias o filme ou talvez um pouco mais ele é muito mais rápido mas por que do internegativo? porque é onde você vai estar garantindo que você não está agregando mais grão que você está mantendo a resolução do filme porque você está indo para um filme com muito mais definição onde você está respeitando a latitude onde você está respeitando toda a informação que você pegou lá da frente e colocando de volta a gente fez agora a gente passou por uma maratona agora para poder mandar o filme para a Cannes e vai ser exibido lá graças a Deus deu tudo certo mas foi bastante bastante sofrido o processo de aprendizagem disso porque assim é tudo muito novo então a gente descobriu coisas fantásticas nesse período de o que representam dentro daqueles 1024 bits o que representam 300 ah 300 não é nada para quem tinha 256 nós estamos com 1024 ah perdeu 300 perdeu 300 é que pô não consegui trazer assim ficou no laboratório e não consegui pegar ontem mas assim esses 300 bits que sobraram nas baixas luzes representam um pulo de luz imagina que você está vindo em um degradê e esse degradê tem que continuar para cá e ele faz assim e aí acabou e aí todas as baixas luzes foram embora então assim isso é importante na hora de você pensar num projeto aí voltando rapidinho a história do pô mas e aí e a grana disso como organizar isso eu acho que no caso do Joaquim Pedro foi um dos exemplos mais acho que mais bem aplicados eles tinham feito um pedido de orçamento de um pedido de projeto do ministério que também está uma bagunça porque o ministério não sabe como são as técnicas e ninguém sabe como aprovar essas coisas isso é um problema quando o Toshi fala de ter gente mais formada e mais especializada no mercado isso é importante porque assim você não pode falar que um filme custa 50 mil reais para restaurar digitalmente em 2K isso é impossível ninguém faz isso e não adianta o ministério chegar e falar assim ah não não aprovo isso ou aprovo isso se vamos continuar nesse método de ok o governo está bancando isso e a gente está bancando isso então tá bom então vamos estipular as regras do mesmo jeito que está sendo feito agora para o cinema digital para não ser uma coisa qualquer estipulem as regras e formem as pessoas lá dentro também para poder pegar o projeto e falar ah ok então ali quando diz restauração digital restauração digital pouco importa se o cara está fazendo em 720x486 ou está fazendo em 4K a restauração digital então assim acho que isso é importante no caso do Joaquim Pedro foi fantástico porque assim a gente sentou eu abri um orçamento inteiro meu orçamento com eles é feito minuto a minuto do filme a gente tem uma avaliação para saber qual é o estado do filme no caso dos primeiros eu não tinha nem conseguido fazer isso porque foi muito mais por amostragem mas hoje e com o aprendizado é feito assim você tem minuto a minuto uma situação do filme então você tem um tempo de avaliação para isso e dentro do meu orçamento eu tenho todas as etapas como você quer trabalhar vamos trabalhar em 2K? vamos mas tudo bem eu não tenho dinheiro agora para poder fazer a restauração em 2K então tá bom teu filme está se perdendo? tá escaneia em 2K e o que você vai fazer com isso? bicho hoje eu vou fazer só uma eu vou fazer um DVD para poder para poder ganhar mais dinheiro com isso e conseguir dar para a frente restaurar então tá bom como é que está o teu negativo? está se perdendo? tá então escaneia do melhor jeito que é o grande e guarda joga ele para baixo que ali já é rápido para baixo todo mundo sabe que funciona e restaura ele de uma forma rápida e barata para poder suprir o DVD porque para você fazer um DVD hoje a restauração em tempo real a gente tem softwares que assim você faz de um entra de um lado sai do outro limpo claro que você está por que ele funciona assim em tempo real? porque a imagem é desse tamanhinho e mesmo assim para vocês terem uma ideia o software o hardware que faz isso são 256 processadores 256 computadores vamos dizer assim pensando ao mesmo tempo é muita coisa para o cara pensar porque ele tem que ficar comparando o tempo inteiro todo mundo o que é que você tem com isso? você tem uma perda lógico está trabalhando com uma imagem menor e você pode provavelmente dependendo da mão que você tiver ali dos seus problemas no filme você vai ter uma perda de resolução mas você guarda o seu master bem feito lá em cima e vai e vai revendo essa grana de uma outra forma no Joaquim Pedro a gente veio com um mapa que são 14 filmes curtas e longas e a gente fez um mapa de todo o processo restauração do som restauração do som a gente está fazendo junto com a trama que acho que é um dos melhores estudos para isso hoje o Marcos Eagle que é o engenheiro que foi responsável junto com o Henrique foi um supervisor da França que veio para poder preparar e avalizar o processo foi uma experiência muito boa então a trama está sendo responsável por toda a restauração do som dos projetos do Joaquim Pedro e com certeza vai ser do Cacá e da Carla e do Mário Tivelli porque a gente tem essa relação muito boa então no meu orçamento tem lá todos os itens todos os itens vamos botar uma cópia em DVD uma cópia em pau por que não a gente está em HD está em 2K que virou HD 24P isso vem de uma outra aulinha que você tira todos os formatos sem ter que converter não é aquele negócio de você pegar o seu produto NTSC e converter para pau que você tem aquele monte de linha bagunçada não você passa ele direto para pau então assim a organização do projeto foi feita e no final tinha ali outputs fitas SIT betas HD HD 24 quadros HD com pulldown para 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 o Japão não HD com pulldown não tem nisso mas tem lá interpositivo internegativo internegativo de transfer primeira cópia tá quanto custa isso ah custa sei lá 5 milhões tá eu não tenho isso tudo então vamos primeira coisa antes da gente começar a falar dos descontos porque sempre tem os descontos e aí as pós-produtoras tem que bancar uma parte dessa história também no caso do Joaquim Pedro está sendo um investimento muito grande feito por parte da Casa Blanca e da Tele Image para poder sustentar um processo desse tamanho claro que para a gente é muito importante e muito interessante porque isso daí é aprendizado desde 99 quando a gente fez o primeiro filme com o processo de alta definição o primeiro o primeiro a primeira intermediaçãozinha digital que foi feita no Brasil que a gente fez que foi para o filme Gêmeos e depois Volta a Compadecida desde lá é só investimento e aprendizado e no projeto do Joaquim Pedro não está sendo diferente como vai ser para sempre então a gente sentou ali e falou assim então vamos ver o que dá para fazer agora bom vamos escanear em 2K vamos isso é ponto não vamos mexer nisso vamos restaurar em 2K vamos tá isso vai custar quanto? vai custar vai custar tanto pô se a gente restaurar em standard tudo bem então ou em HD ah tudo bem mas você tem o teu reservado mas você tem dinheiro para fazer essa parte? porque se você fizer essa parte em 2K você está resolvido em quase todo o processo você fez o escaneamento fez a restauração todos os seus subprodutos estão salvos e o transfer de volta para a película que é uma uma parte cara do processo também você pode dividir eu esqueci de botar um delivery nessa história que era o seguinte além do transfer para a película você tem já a master também de projeção digital em 2K em 2K ou em HD agora o DCI está determinando que vai ser de 2K 4K então esse filme está apto a ser projetado em projeção digital nos Estados Unidos quando isso estiver vigorando então no processo do Joaquim Pedro o que o pessoal fez? ah então vamos eleger dois filmes que são os principais agora que a gente precisa que são Macunaíma e Coro de Gato que é um longa e um curta que vão seguir o processo até o fim e que vão servir para a gente de exemplo que está sendo feito isso internegativo interpositivo internegativo de transfer e vão até o final os outros todos param no processo digital de restauração antes do transfer vamos dizer assim então eles vão ter de qualquer forma a projeção digital vão ter master de autodefinição todos os outros subprodutos muito bem e o que quer dizer isso? que aí eles podem entrar com outro projeto ou com a grana desse projeto que vai ser feito em DVD venda para televisão venda para todas as outras mídias que não seja exibição de cinema eles podem pegar essa grana e reverter de volta para o transfer desses outros filmes que não estão prontos que não estão transferidos ainda mais que estão armazenados corretamente para isso então acho que esse 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 o ponto está me cortando aqui eu acho que esse planejamento é uma coisa muito importante o orçamento é importante sem dúvida nenhuma mas o planejamento é mais importante às vezes numa boa negociação você sentado para conversar com os donos das empresas que acho que é muito importante no caso do Patrick no caso da Arlete de investirem então o cara você vai sentar vai fazer seu filme claro que não dá para ser de graça porque tem o salário todo mundo para pagar tem investimento tem tudo mais mas não é você tem que ter um papo para poder para poder começar uma negociação e chegar num num resultado que seja bom não só para a empresa que está fazendo ótimo estou ganhando meu dinheiro está bom não só para a gente ou para quem está pagando que na verdade somos todos nós por enquanto mas seja bom para a história para o projeto porque daqui 50 anos se alguém virar para mim e falar assim pô você fez errado eu falo assim não não fiz errado não eu fiz o que deu na época o que tinha de melhor condição na época foi tá bom só vou mostrar um exemplo aqui então vai ah não eu não vou mostrar um exemplo não o exemplo vai dar vai ser só uma história do Pelé era estándar o do Makunayma eu mostro da tarde eu não vou mostrar um exemplo não vou mostrar um exemplo não vou mostrar um exemplo No Pelé a gente tinha uma liberdade muito maior em relação ao que fazer com a imagem. O importante era tentar trazê-la o mais gostoso possível para você assistir, sem se importar muito com como fazer isso. Claro que respeitando um monte de regras, mas teve momentos no Pelé que... Esse aqui é um bom exemplo. Teve momentos no Pelé que as pessoas... Nessa cena, por exemplo, o cara perdeu quase três semanas para fazer só essa cena. Uma pessoa trabalhando. Essa aqui. Eu queria apresentá-los, Johan Praes. O Johan é um especialista em restauração cinematográfica. Ele é holandês, trabalhou muito tempo na Holanda. Teve um laboratório dele mesmo. E abriu uma sessão de restauro de cinema. Ele vai contar um pouco mais. E trabalhou num laboratório, montando um laboratório também para um colecionador italiano, em Roma. Hoje ele ensina restauração, é consultor. E veio aqui participar com a gente desse fórum. E, infelizmente, ele está sem apresentação PowerPoint, porque o computador dele morreu ontem. Então, ele vai contar um pouco dessa história e experiência nos laboratórios europeus e a situação na Europa em relação à restauração. Eu também queria propor, fazer uma proposta. Johan fala, a gente sai para o almoço e, depois do almoço, a gente faz a discussão da tarde e dessa mesa de agora, por causa da hora. Quando a mesa da tarde vai começar? Duas e meia. Ok, bom dia. Infelizmente, eu não posso falar português muito bem, enquanto eu estou aqui por seis meses, mas isso vai lentamente. Eu trabalhei em Holanda em um laboratório de filmes em 1969. E, depois, eu descobriu que há um pouco de conhecimento na film industry sobre a restauração. E, quando a empresa foi feita, eu comecei meu próprio laboratório especializado em preservação. E, em Holanda, é um pouco diferente do que o resto do mundo do mundo. Porque da falta de indústriação em Holanda em Holanda. Então, há uma falta de negativos. Então, nós temos que trabalhar para preservação apenas de positivos prints. Mostra de positivos prints ou de negativos, não de originais. Então, é como o problema começa. Se você tem que começar com positivos prints, é difícil de duplicar. Eu preciso começar com a diferença entre a preservação e a restauração. A preservação é duplicar o material de forma como você tem ou você tem. E a restauração é trazer a restauração em original forma como você tem. Então, se você tem que começar com a print, com todas as restaurações, com todas as restaurações, ou com todas as restaurações, você tem uma grande problema. Então, você tem que fazer muita investigação para fazer a restauração ou a restauração como possível possível. E, primeiro, você tem que fazer um inventário de todos os materiais. E se você tem que terá muita materiais, você tem que encontrar com a colega arquivos ou colega de colega de colega, se você tem acesso a esses materiais para fazer a duplicação. Estar com a positiva tem seus próprios problemas. Se você começar com a Gamma de 2.5 de um positivo print, o que dá um imagem na tela de Gamma de 1.5, que é ideal para a humana para perceber, é difícil de fazer um duplicado negativo de um positivo. Porque um duplicado negativo tem uma Gamma de 0.65 se você não manipula. E, depois, o resultado, de um duplicado negativo para um positivo print, o contraste é muito alto na tela. Então, você tem muita manipulação para fazer antes de fazer o final print. Black e white não é tão difícil. Você pode manipular o negativo em um baixo Gamma, e você pode manipular o positivo print em um baixo Gamma, então é aceitável no screen. Mas se você tem a colega material, é mais difícil. Se você começar com a positiva print, como eu disse, o único material que você pode usar é internegativo, colega internegativo material, de Kodak. É o único material que está disponível. Não é suitable para duplicar de um positivo print. É para o material de 70s, o ectachron material, que é um pouco mais baixo contraste. Então, se você usar esse material para duplicar, o resultado no screen é que o contraste é muito mais alto. Tem duas formas de manipular esses materiais. e você pode flash a negativo, então, a low densidade vai um pouco mais alto. E você pode processar a negativo, então, você pode processar a negativo para um stop, a negativo. Então, isso significa que o shoulder de a curva vai abaixo. Então, se a menor densidade vai abaixo, o shoulder vai abaixo, o Gamma vai abaixo. E isso ajuda para duplicar, para dar mais detalhes no white e mais detalhes no black. Outro problema é que os primeiros negativos não tinham uma marca, então, para o black e o white negativos, existem apenas o clear base negativo, e, hoje, há o blue base, que ajuda a trazer o contraste. A mesma coisa para o colar negativo, o early colar negativo, que tinha uma base clear, e não o orange base, como você tem agora no negativo. Então, para evitar esses problemas de maior contraste, você tem que manipular. para o colar negativo, para o colar negativo, nós usamos an orange mask of an unexposed film in o color video analisor, para o colar negativo, para o colar negativo, para o colar negativo, e o colar negativo, e o colar negativo, e o colar negativo, que usamos no filtro holder da máquina de vermelho para evitar esses problemas. Outro problema é que você tem tinted e toned filmes, você pode duplicar com o colar negativo, como eu disse, o colar negativo não é tão suíta para esse tipo de material. Em Europa, nós usamos a lot de impressão do Desmeto. Desmeto é o técnico do Royal Belgium Argive, e ele spreada o sistema, ele passou a partir de Europa. é o novo Desmeto. E isso é um sistema de impressão de tinting e toned materiais, ou apenas tinted materiais, a colar negativo, e depois você vai fazer a colar e colar negativo em dois passos. Por isso? Em dois passos. Em primeiro passo, você vai fazer o colar negativo com a colar negativo com a colar negativo com a colar negativo. Então, o primeiro passo é o colar negativo e o colar negativo. O segundo passo é o colar flasho. Então, cada colar tem o colar, e você flasho em que colar colar, colar, colar. Colar, colar. colar, 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 colar. colar, 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 para o propósito. É um TIE um máquina de impressão. É um máquina de impressão com um gate onde o original passa e está sendo projetado no material. Então, evite todas as desfazes. A gate é adaptável, é ajustável, você pode mudar a apurteura, você pode mudar a pitch e você pode mudar o pin. Então, todos os formatos podem ser impressos. Os materiais podem ser impressos. Os espéritos antes e depois da gate são intercântes conforme a shrinkagem. Há cinco diferentes shrinkagens. Você pode mudar os espéritos em cinco diferentes steps. Então, quase 2.5% de shrinkagem é no problema para esta máquina. para esta máquina. As eu disse, em Italy, from original negatives é uma vantagem. Você começa com a gamma de 0.65 e é fácil duplicar para duplicar positive ou positive prints e você não tem que manipula muito. Em Italy, eles têm especial sistema de cleaning. Eles printam a original negativa a checkprint. Eles veem os defectos da checkprint. e em sincronizar can ver necronizar a fio 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 Dirt da emulsão está sendo tomado. Há uma mistura de álcool e amônia. O que associa a emulsão, há um pin, um pequeno pin, que tomou o dirt da emulsão. E depois do processo, o filme está sendo re-sejado em uma máquina de re-sejado, e todas as caixas da emulsão vão se fechar durante a re-sejado. Essa é a vantagem que eles têm lá. Se você pode começar com um original negativo. Você pode fazer qualquer filme, ou só nitrides? Não só nitrides, mas também modernes filmes. Mais? Não, eu tenho tudo. Não sei mais. O que eu quero dizer mais? A re-sejado é muito perigoso se você não faz isso em uma boa maneira. Se você faz re-sejado, você faz a re-sejado emulsão, porque você faz a emulsão e, depois de seco, se fecha emulsão, e depois de seco, se fecha emulsão em um gelatine. E é por isso que nós fazemos a printing primeiro, a check-print, a tirar a deça e depois a re-sejado. Isso fecha as peças, e também fecha as pequenas ruas, onde o dça estava emulsão emulsão. É só isso, mais ou menos. Nós temos tempo. Nós temos tempo. Nós temos tempo. O que há novos em situação? O que há? O que há novos em relação? que estão sofrendo da falta de dinheiro, talvez a mesma situação aqui em Brasil, mas todo o dinheiro durante a couple de anos está indo para a defesa, a militação, a polícia e tudo isso, e a cultura está sofrendo, e todos os que estão fazendo o restaurante estão diminuindo em trabalho, porque não há dinheiro. Então, há muitos trabalhos estão fechando. Por exemplo, em Holanda agora, há apenas um laboratório que trabalha para arquivar. Em Itália, há uma grande indústria, a feature film indústria, e eles não fazem o restaurante, e se eles fazem, eles fazem muito bem. E o único que eu trabalhei em, é um laboratório de uma coleção, e ele tem seu próprio laboratório, e ele faz apenas o restaurante, para os próprios próprios próprios, mas também para outros clientes, mas principalmente para os próprios 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 próprios. em França, para exemplo, eu posso contar uma história, que os filmes, que foram fechando para o público, para os laboratórios, para o restaurante. Então, eles publicam, eles publicam, que eles têm algum trabalho para duplicar, e todos os laboratórios podem aplicar para o trabalho. Então, eles têm que oferecer um preço. e, a determinada dia, todos os livros estão abertos, e os caros são fechados, e os caros são fechados, e os caros são fechados, e alguns anos atrás, era um laboratório que faz apenas pornografia filmes, que fez o trabalho. Então, você pode imaginar a qualidade da restaurante, se o dinheiro é importante. Na minha opinião, você não pode olhar para a qualidade, você não tem que olhar para a qualidade, você tem que olhar para a qualidade, a qualidade é mais importante. Se você não duplica muito bem, você perder informação, e toda essa informação é perdida. Então, se a material, a material, onde você começa, que a qualidade é perdida, e você tem que trabalhar com a duplicação, você não pode voltar para a qualidade, então, perdida é perdida, mesmo na digital. Se você perder informação, é perdida forever. Então, se você quer salvar sua cultura para sua granda filha, você tem que investir, você tem que investir, você tem que fazer isso na forma correta, e não fazer compromissos para a duplicação. Não save seu dinheiro na material, mas spende-se bem, mesmo se você não faz tudo. Mas o que você faz, você tem que fazer bem. e, como a Patrícia disse, é melhor para gastar dinheiro para gastar dinheiro para que você possa prolongar a duplicação por um pouco de anos. Talvez, em um pouco de anos, você terá mais dinheiro para duplicar. É melhor para gastar bem, em boa condição, em boa temperatura, para que você possa prolongar a duplicação. O que mais mais pode dizer? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Digitação... Digitação... Não é muito feito em Europa. Eu fiz alguns trabalhos em Itália para filmes italianos. Mas eles não querem investindo muita dinheiro em digital. o restaurante, então o que eles fazem é que eles fazem apenas os scenes com os defectos. Eles scanam os scenes, repararam e colocaram os primeiros no negativo. Em alguns casos eles fazem apenas partes dos scenes. Eu trabalhei com o laboratório em Roma, e com o laboratório que fizeram o restaurante em Sinium. Eles fizeram apenas seis ou seis frames, e nós conseguimos ajustar o output do restaurante, que eles se encaixam com o original. E é difícil, se você não tem uma boa comunicação com os dois, o digital lab e o photochemical lab, é difícil encontrar uma boa solução, para colocar isso com o original, para colocar o original negativo. Nós conseguimos, por exemplo, com La Ventura, nós fizemos 15 intervenções, principalmente em mudanças, onde o filme foi rompido. Nós conseguimos restaurar esse filme, e o público não percebeu nenhum mudanças em mudanças. E há 15 intervenções, e é quase invisível para ver. E é só feito com a 2k resolução em Sinium, e é muito bem feito. Mas, como eu disse, há uma falta de dinheiro. Isso fica mais barato e mais barato. Em Londres, no digital film lab, ou em Copenhague. Eles têm um sistema rápida, que eles podem scanar todos os filmes, e manipular, por exemplo, para color fading. Isso é fácil de fazer. Então, você traz os colores em seus filhos, e depois de voltar para film. E isso custa 40,000 euros. Então, cerca de 50,000 dólares, para o filme. Então, o preço está diminuindo. e o preço. Mas, no momento, é muito caro, e a polêmica duplicação é mais barato. para o preço. Se não tivermos coisas? Se não tivermos dúvida, e a marinha? . Está quente. Está quente. Está quente. Está quente. até oi tarde. .